No último sábado, o Grêmio da Capoeira do Milho chegou aos seis pontos ganhos depois de empatar com Confiança da Cachoeira do Taep por um a um na Copa do Trabalhador do Sítio Tatos, aqui em Surubim. Aécio Ricardo balançou a rede para o Confiança e Ricardo do Rego pelo Grêmio. O árbitro José Oliveira mostrou cartões amarelos para Aécio Ricardo, Luiz Felipe e Edivan Fontes do time da Cachoeira do Taep, enquanto que Ricardo do Rego, Leandro Andrade e Guilherme nascimento pelo Grêmio. O resultado classificou o Grêmio em primeiro lugar do Grupo B com sete pontos sem perder na competição e o Confiança avança como segundo lugar no Grupo A com quatro pontos. Na manhã do último domingo, Vasco dos Tatos carimbou sua permanência na Copa do Trabalhador da Comunidade, depois de derrotar por três a um o Jucazinho do Sítio Nilos, com gols de Arlindo Santos, José Fernandes e Marcelo Gomes. José Antônio diminuiu para o Jucazinho, o árbitro Givanildo Silva mostrou cartões amarelo para José Antônio do Jucazinho, Valmir Benedito e Josimar de Moura pelo Vasco e expulsou quatro atletas, dois para cada lado. Pelo Vasco, Almir Carlos e o Eliton Oliveira do Jucazinho e Rafael Lima e Mário César pelo Vasco. O resultado classificou o Vasco em primeiro lugar do Grupo A com seis pontos e deixou fora o Jucazinho do Grupo B com três pontos. Na tarde do último domingo foi a vez do Esporte Tatu suar a camisa para vencer por três a dois o time do Fluminense da Bandinha pela Copa do Trabalhador do Sítio Tatu, Zaquim Surubim. Os gols da vitória do Esporte foram assinalados por Everton Adriano, Evandro Nascimento e Edson Hermínio, pelo Fluminense Jean Carlos e Eduardo José dos Santos. O árbitro Cheira mostrou cartões amarelo para Evandro Nascimento do Esporte e Agraílson Barbosa da Silva do Fluminense.